A realização desse vídeo tem por objetivo destacar fundamentalmente a preocupação que o CBO tem com a prevenção dos danos determinados por um traumatismo ocular. Nós sabemos que essa responsabilidade é de todos. Os pais, os professores e as pessoas envolvidas na supervisão das crianças, elas têm que ter essa formação, saber aonde está o risco potencial que as crianças estão sujeitas de traumatizar nos seus olhos. Os acidentes dentro de casa, com crianças de 2 anos, 3 anos, acontecem justamente com os objetos pontiagudos. Então é preciso cuidado no manuseio desses utensílios. E se ela for um pouquinho mais crescida e tiver indo à escola e tiver acesso ao lápis, é a ponta do lápis e as brincadeirinhas de soprar um canudinho e sair um objeto que voa como se fosse uma flechinha. Então um palitinho, essas são as principais situações em que você tem a criança dentro de casa com risco de ferimento ocular isolado, local. Mas você tem dentro de casa um perigo muito maior que é o fogão. E são as crianças pequenas que chegam e puxam o cabo da frigideira, ou o cabo da panela que tem a água fervendo e esse material cai sobre ela. Aí você tem uma lesão da face, de queimadura, com alguma proteção do olho, pela pálpebra, mas você pode ter lesão ocular desencadeada por isso. Também você tem em casa guardados os produtos de limpeza, às vezes só da cáustica e coisas nesse nível, que ficam guardados em armários ao alcance das crianças. Elas podem ingerir, como elas podem também manipular e provocar queimaduras com esses produtos. Então é preciso fechar ou colocar numa posição mais elevada, que elas não possam alcançar. Então não deixe essas coisas ao acesso das mãos das crianças, não deixe as crianças em casa manipulando esses objetos pontiagudos, haja sempre que puder supervisão, e tem que ter, a criança precisa de supervisão, ou ser afastada desses perigos potenciais. A gente que tem hoje o acesso a brinquedos produzidos em vários locais do mundo, talvez a grande maioria deles de origem certa, significa que eles nem todos são seguros. Então existe uma classificação de brinquedos adequados por faixa etária. Um terço das lesões oculares com os brinquedos são brinquedos que lançam projéteis, tipo arco e flecha, ou essas armazinhas que lançam dardos ou objetos equivalentes. E alguns brinquedos podem ter, então, partes dele também com arestas, pontas, e que manipulados de forma inadequada pode atingir o olho e produzir lesões superficiais ou até lesões mais importantes. Nós temos algumas brincadeiras de mau gosto no país. Uma delas, por exemplo, é a bomba de cal. A bomba de cal, ela é nada mais, nada menos do que as crianças pegando uma embalagem pet, colocando cal, adicionando água, chacoalhando, isso vira uma bomba, isso explode. Digamos que seria uma brincadeira muito comum no sul do país, especialmente no Paraná, Santa Catarina. Então, tem que evitar isso. Evitar isso, outra vez, a educação, explicando exatamente qual é o malefício que ocorre de uma explosão de uma garrafa pet com água e cal, por exemplo. Mas também precisamos lembrar que boa parte das crianças jogam futebol. E o futebol, de longe, é o esporte que mais provoca lesões. Lesões no organismo como um todo. Quebra o braço, destronca o dedo ou coisa desse tipo, mas você pode ter lesão direta também no olho, por uma cotovelada, por uma dedada. Todos esses traumas diretos, eles podem provocar hemorragias no olho. Eles podem provocar perda da camada mais superficial e isso vem associado com fotofobia, horror à luz, lacrimejamento, dor. E é preciso, nessas circunstâncias, que essas crianças sejam avaliadas. Existem alguns outros esportes que não é o habitual, por exemplo, boxe em criança, mas existem as brigas. E mesmo com manipulação de objetos pontiagudos, como nós já dissemos. Você tem esportes que elas brincam com bolinhas, que tem tacos, e que uma lesão advertida poderia trazer problemas. Ou seja, o esporte também é uma atividade que a criança precisa de ter supervisão para diminuir o risco de ter um envolvimento com um traumatismo em qualquer parte do organismo, incluindo a face e, portanto, também os olhos. Quando a prevenção falha e acontece o acidente, e que vem a segunda parte, que é tentar minimizar os danos oculares causados pelo traumatismo, aí a gente diz, no jargão popular, que a vaca já foi para o brejo. E foi para o brejo mesmo. Recuperar é muito difícil. A visão é o canal de comunicação nossa com o mundo. Sem a visão, nós vamos ter dificuldades de inclusão social, de manifestação, de desenvolvimento plano, de realização profissional. Nós vamos ser alijados de uma série de coisas que nós nem temos essa noção, porque nós somos privilegiados de ter a visão dos dois olhos, de ter essa visão binocular e de ter o domínio de tudo que nos cerca. Se a gente tivesse, por um momento só, a sensação daqueles que perdem a visão de um olho ou a visão dos dois olhos, com certeza, todos nós iríamos olhar a parte de prevenção com muito mais cuidado, com muito mais carinho, com muito mais responsabilidade. E a gente teria certeza de que isso não é o papel de um, é o papel da sociedade inteira. Tratar alguém que perdeu a visão custa muito para a sociedade, custa muito para a família e custa muito mais para aquele que perdeu. Então, o remédio das coisas todas é prevenção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL